Será que é seguro contar a nossa vida na internet? Nunca se sabe quem vai estar espreita do outro lado da tela. Olá, eu sou a Cal e hoje a gente vai falar do livro socialkillers.com dos autores RJ Parker e JJ Slate, publicado pela editora Dark Side Books. Social Killers conta a história de diversos assassinatos que utilizaram como meio de conhecer e encontrar suas vítimas as redes sociais, principalmente a Craigslist, que é citada em inúmeros casos. O livro é dividido em capítulos que iniciam com o nome do social killer em questão, que será tratado no capítulo que virá, e como se fossem palavras-chave. No geral, eu gostei de quase todos os casos, mas admito que alguns casos me chamaram mais atenção e é sobre eles que eu vim falar aqui no vídeo pra vocês. Temos um caso em que uma mulher mata outra, que está grávida, pois ela mentiu que estava grávida para o marido e ela precisava de uma criança, então ela, por meio da internet, ela encontra outra mulher, ela vai até a casa dessa mulher, ela assassina essa mulher para ficar com o filho. O segundo caso que me chamou a atenção é de um garoto que ele gostava de rap, hip-hop, satanista, e ele conhece pela internet uma outra menina de outra cidade que também gostava desse tipo de música, aí ele vai conhecer essa menina nessa cidade onde ela morava, e vão até um show com a família dela e com outra amiga, vão até um show dessa música, e depois quando eles voltam pra casa, o garoto assassina tanto a menina, que ele estava interessado, a sua amiga e os pais da menina. Mas o caso que mais me chamou a atenção aqui no Social Killers foi o caso da mãe, que causava mal-estar e doenças ao próprio filho para ser adorada na internet. Ela tinha redes sociais, blogs e canais onde ela falava da doença do seu filho, do quanto ele estava sofrendo e do quanto ela estava sofrendo, vivendo em hospitais, etc. E eu acho que esse caso tem tudo a ver com esse livro, porque a gente vive numa fase onde ganhar curtida e ser bugular na internet vale muito mais do que outras coisas que antes eram mais valorizadas. Eu gostei muito da leitura de socialkillers.com. Ela é uma leitura um pouco difícil, porque ela causa algum desconforto enquanto você está lendo, por se tratar de temas pesados, e eu acredito que sim, é um livro segmentado, que ele é direcionado para pessoas que gostam desse gênero, que gostam de serial killers, social killers, de terror, suspense, e histórias reais principalmente, e que tem somo forte para conseguir ler cada um dos trechos e conhecer cada um desses assassinos. Cada história tem bastante detalhes, só que uma coisa que me irritou bastante foi que os inícios de capítulo são muito fracos. A escrita do texto, no geral, a escrita é fraca. Os autores têm bastante dificuldade em fazer você ficar interessado na leitura. Inícios de capítulos muito fracos, que se repetem. Num capítulo ele diz assim, a internet é muito perigosa. É muito perigosa a internet, no outro capítulo. Então é bastante repetitivo. Mas essas informações são muito interessantes, então para conhecimento vale muito a pena. Não sei como funcionou o caso de revisão do livro, mas você percebe claramente, principalmente no final, que ele ou não foi revisado, ou foi muito mal revisado. E mesmo assim ele não deixa de ser interessante, não é isso que eu falo. Eu acho que talvez se houvesse uma segunda edição, seria interessante revisá-lo novamente. No final a gente acompanha como a polícia utiliza as redes sociais e a internet para descobrir assassinos, ladrões e outros criminosos. E é muito legal também ver esse outro lado. A gente conhece todos os casos que aconteceram, que as pessoas conseguiram utilizar da internet, com sucesso, dá para se dizer, para cometer os seus crimes. Mas no final a gente também vê que, em contrapartida, a polícia consegue descobrir, consegue evitar diversos outros assassinatos, diversos outros crimes pelas redes virtuais. Diz diversas marcações aqui, porque é um gênero de livro, e é um tema que para mim é muito interessante. Então teve várias coisas aqui, vários aspectos que me soaram importantes, principalmente nos casos que foram mais valorizados, que eu valorizei mais. No geral, o Seu Killers foi um livro muito bom para mim. Vou continuar lendo livros desse gênero. Pretendo ainda no mês de outubro ler também o serial Killers Anatomia do Mal. Já tinha conversado ele esse ano, mas não consegui terminar, mas eu pretendo ler ele agora em outubro no mês do terror. E é um tema que me interessa bastante. Então se você que está assistindo também gosta desse tema, também acha válido conhecer mais sobre essas histórias, a vida nua e crua, a maldade das pessoas. É bem bacana e eu acho que vale a pena sim o Seu Killers ser lido. Eu acho que o ponto forte desse livro é por ele ser bastante atual. Você descobre casos que ainda não tiveram seu desfecho final, e você vê que as pessoas, quando elas saem fazer algo ruim, elas usam de qualquer artifício possível, ainda mais agora, nessa era tecnológica, que é muito mais fácil se aproximar e descobrir coisas sobre as outras pessoas. Eu acho que esse livro é bom no quesito de que ele pode servir de utilidade pública, em que ele vai te ensinar que talvez o que você compartilha na internet não é muito seguro, e que tem coisas que você deve guardar para si mesmo, porque podem ser usadas contra você. E outro ponto muito importante desse livro é que você não pode confiar em quem você conversa pela internet, as pessoas não são exatamente quem você pensa que elas são. Recomendo a leitura. Como eu disse, é um livro segmentado, mas eu recomendo a leitura dele para quem se interessa pelo tema e para quem gosta dos livros da Dark Side também. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, eu vejo vocês no próximo. Me sigam também nas outras redes sociais, na página do canal no Facebook, no Twitter, no Instagram, e no Filmo e no Scooby. Muito obrigada, tchau, tchau!